Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo vai bem. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas suculentas que há um tempo eu não mostro. Eu vou mostrar também o vazinho que eu fiz há poucos dias antes de eu ir viajar. Olha o tamanho que já está, cresceu bem, eu vou tentar levantar aqui. Olha como elas cresceram pessoal, está enchendo vários filhotinhos. Nessas aqui, rosinha, essa aqui fica vermelha. Olha que lindeza, ficou no sol, na chuva. Aí elas ficam todas com as bordinhas assim, avermelhadas, está vendo? Olha isso, essa aqui é para o tom mais vermelho e essa para o tom rosado. Olha como estão as pontinhas rosadas. Se estressaram, né? E também quero mostrar a minha Black Prince. Eu acho que é assim que fala pessoal, não sei pronunciar. Ela está dando haste floral novamente. Já cresceu bem. E também já tem até um filhote aqui. Ela é muito difícil, né? De dar assim, pelo menos a minha, só essa daqui foi a segunda. Que deu filhote. Tem umas aqui que parece que agora está vingando, ó. Aí eu troquei até de vaso para ela crescer mais. Ela dá uma enxada, uma cheia, né? Crescer bem. E ela está aí desenvolvendo. Aí eu quero mostrar também essa. Olha, gente, como cresceu. Que lindeza. Quem acompanha aí no canal, eu mostrei essas plantas, essas suculentas bem pequenas, né? Colocando no vaso. Olha que lindeza isso, gente. Vou trocar de vaso. Eu vou colocar em um vaso ali pendente. E essa daqui, olha, gente. Lembra daquele vasinho que eu fiz? Olha, o vasinho que eu tinha feito num creme escala. Olha para isso como ficou. Vou tentar levantar ela. O que quer? Estou com medo de machucar. Olha isso. Até está cobrindo o creme. Vou tentar trocar ela, mas não hoje, tá? Depois eu vou trocar ela para ela ficar pendente assim, né? Caidinha assim, ó. Com os caixinhos bem cheios. Gente, quero muito mostrar. Olha o tamanho dessa lindeza aqui. Olha a minha mão. Vou mostrar para vocês que é maior que a palma da minha mão. Meu Deus, como ela cresceu. Vou ter que trocar de vaso. Eu vou fazer isso agora. Aí tem até uns filhotes aqui embaixo, gente. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu trocar, mudar aqui o ângulo, olha. Deixa eu mudar aqui. Aqui embaixo, ó. Olha mais uma. Tem umas três. Vou tirar elas daqui para poder trocar o vaso também, tá? Eu não vou mostrar o replante para vocês, mas eu mostro o final, tá? Não vou mostrar hoje o replante, não. Que essa daqui eu vou ter que tomar o maior cuidado, aí eu vou precisar da ajuda aqui da minha filha que está gravando. E não vai dar para a moça para vocês eu fazendo o replante dela, trocando de vaso. Aqui tem que ter muita concentração, né? Para não machucar elas. Mas olha, eu vou tentar colocar uma foto aí para vocês do tamanho que eu comprei ela. Quando eu comprei, a moça falou que ela cresce muito mesmo. Que ela tinha uma enorme lá na barraca, né? Que eu comprei na feira. E, nossa, mas ela está gigante. Linda, 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 gente. Olha que perfeição. Então, aguardem aí que eu já venho mostrar para vocês, tá bom? Então, pessoal, olha como que ficou nossos vasinhos. Consegui quatro mudinhas dela. Olha, a mão está toda suja de terra. Faz parte, né? Olha para isso, gente. E como ficou uma lindeza, olha. Como ficou gigante ela aqui, ó. Grande, né? Gente do céu, como ela está enorme. E olha essa daqui, que fofura. Coisa mais linda, olha. Ela vai encher bem também. Vai ficar lindíssima, né? Quem souber aí do nome delas, por favor. Não deu tempo eu procurar para fazer o vídeo. Mas, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Quem souber o nome. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Que vocês curtam. Olha, que belezinha. E até o próximo vídeo, viu, pessoal? Tchau!